E aí galerinha, estamos aqui na Rodovia 410 do estado da Bahia Hoje dia 21 de abril de 2015, são 9 horas da manhã Esse vídeo é para falar para vocês um pouco da carga Observe essa carga aí na frente, é uma carga bem alta Isso aí para quem está começando a ir para a estrada Tem que ter muito cuidado, viu galera? Carga alta, ela desloca muito, mexe muito com a estrutura do chassi do caminhão Pode ser até uma carga leve, mas a própria força centrífuga ao fazer uma curva Ele pode deslocar o veículo para fora da pista Qualquer desnível, qualquer coisinha que você mexa no volante Ele tem uma força muito grande Às vezes a pessoa vai fazer uma curva E ela... Às vezes até consegue fazer a curva, mas ela não tem a... Não consegue a carga, acompanhar a curva, entendeu? Então há muito tombamento às vezes de carga Principalmente carga alta Pela manobra incorreta, às vezes do caminhão Carga alta, ela requer o dobro de atenção Porque ele tem muito... Ela se movimenta muito, viu? Vou ultrapassar ele aqui Então ela requer muito cuidado Porque ela... Ela trabalha muito a carga alta Se der uma mexidinha Tipo uma quebra de asa, alguma coisa assim Quebra de asa é que eu digo uma ultrapassagem Voltar rapidamente para a pista Você pode deslocar toda a carga A carga fica torta E pode acabar caindo ainda Ou até o desnível do asfalto Se você tiver que sair e tirar fora Então... Reduzir bastante a velocidade Evitar manobras bruscas Porque pode... Haver tombamento na carga Carga alta, ela requer o dobro de cuidado Valeu galera, um abraço Sempre devagar, mantendo ali Uma velocidade tranquila Para que você não tenha que fazer nenhuma manobra brusca E acabar derrubando a carga Ou deslocando toda a carga em cima do caminhão E ficando tudo torta E ela... Eu requer muito cuidado Porque... Eu vejo muito caminhão aí Às vezes com a carga tudo torta em cima Por causa do que o cara não sabe Quanto se direita uma carga alta Carga alta, velocidade baixa Evitar manobras bruscas E ter cuidado Porque ela pode derrubar você Principalmente em curva né Vai fazer uma curva com a carga alta daquela ali ó Perigoso E aí E aí